Próximo item. Item 15, processo 48.500, 36.45, 2013, dígito 12. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento das propostas de frente à agenda regulatória indicativa da Agência Nacional de Energia Elétrica para o BN 2014-2015. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Começo no item 2, em 6 de novembro de 2013, mediante nota técnica conjunta, dessas diversas superintendentes, nem todas de regulação, as unidades signatárias recomendam à diretoria que seja instalada a audiência pública por intercâmbio documental sobre a Agência Regulatória Indicativa da ANEL para o BN 1314. A agenda que está em vigor foi aprovada em 11 de 12 do ano passado. Caminhei as áreas envolvidas em algumas observações, recebendo resposta em 11 de novembro de 2013, conforme a e-mail da SMA juntada ao processo e ao relatório. A Procuradoria, e aqui eu quero fazer um registro, doutor Luiz, nós não combinamos, mas o doutor Luiz foi surpreendido com a agilidade de um processo que eu fui participado ontem à noite, eu acho que os demais diretores até ainda não foram, mas doutor Luiz, com muita justiça, foi nomeado hoje para ser o Procurador-Geral da ANTAC, o que muito nos orgulha. A ANTAC? A ANTAC. É isso, né? O que muito nos orgulha, porque o doutor Luiz soma a outros procuradores, ex-servidor da ANEL, que já são procuradores gerais de algumas instituições, a ANVISA e me parece que é o... Qual o outro? Que é o Antônio? O NB e o IFAM. Então, doutor Luiz, então, assumirá lá a Procuradoria-Geral da ANTAC, e só temos aqui a agradecer ao doutor Luiz por tudo que ele contribuiu aqui com a ANEL, nos processos aqui da diretoria. certamente vamos sentir falta, em especial ao doutor Edivaldo, com a objetividade... Foto! Não estou comentando, né? Então, queria fazer esse comentário e desejar, então, sucesso, porque, como saiu hoje, claro que ainda vai tomar posse lá, mas já está oficial, né? Então, Procuradoria. Muito obrigado, doutor Rubem. Antes de me pronunciar quanto ao tema, eu queria agradecer a acolhida que a ANEL fez há quatro anos e seis meses, quando o doutor Márcio Pina me convidou para ser coordenador de regulação econômica e comercialização na Procuradoria, e foi um período muito produtivo. Foi uma decisão muito difícil essa de aceitar o convite, mas foi um convite que foi formulado diretamente pelo Procurador-Geral Federal, e missão dada é missão cumprida, né? Um convite desse tem um caráter... É uma responsabilidade muito grande, e eu resolvi aceitar e topar o desafio. E pretendo, um dia, se houver espaço, voltar. O setor elétrico é realmente um setor muito maduro, a Agência Reguladora de Energia Elétrica é uma agência que já tem, vai fazer 17 anos, é a agência mais madura e mais transparente, com o processo decisório mais transparente, que eu já conheci. Então, muito obrigado. E quanto ao item, doutor Edvaldo, não há questão jurídica a ser debatida. O outro substituto que vem vai ser... A única exigência é ser tão objetivo. Se bem que eu vou sair daqui a 96 dias, não pode vir qualquer um, não tem problema, pode gastar. Conforme destacado na referida Nota Terra Conjunta, a agenda regulatória indicativa constitui ferramenta que fortalece a transparência dos processos envolvidos pela ANEL e trata-se de instrumento contínuo a ser aperfeiçoado sempre que for detectada alguma necessidade. Aliás, porque é até vaidoso, não imaginava que fosse ter pedido sustentação para um caso desse... sustentação não, de preferência, significa que é um processo importante também para os agentes. Os anexos 1 e 2 da Nota Terra, que apresentam respectivamente o cronograma resumido de 68 atividades de regulamentação da ANEL, proposta para o BN de 2014-15 e os correspondentes relatórios de proposição dessas atividades contendo informações complementares sobre o tema. Em análise da proposta, senti falta de um item relativo à simplificação de processos e ritos com a aprovação do projeto básico, por exemplo, de modo a reduzir o tempo total. Embora aqui eu tenha falado projeto básico em inventário, eu tenho outro exemplo para aproveitar, que é o nosso processo de fiscalização. Então, tivemos aí agora uma ocorrência recente, que por causa de uma queimada teve um importante desligamento. Todos nós ficamos muito preocupados com isso e eu, pô, eu agora numa viagem que fiz, no particular eu fico procurando maneira de resolver esse problema de uma forma mais simples. Descobri que lá fora, que aqui no Brasil, quase todas as torres, tem um assessor que está verificando isso, mas quase todas as torres das linhas de transmissão, sobretudo as novas, as novas todas, são georreferenciadas. E o cara me mostrou, entra aqui no Google, aquele local onde teve a ocorrência, ele tem um software que consegue aproximar tanto que quase vê a pessoa andando embaixo da linha de transmissão. Ou seja, a fiscalização do tamanho da mata embaixo das torres pode ser feita à distância. Aí, ontem aqui na ANEL, alguém já me falou que o software para isso, é verdade, custa caro, custa, parece, 4 mil reais por mês. Mas acho que vale a pena uns 2, 3 desses aqui na ANEL. E a SCT já me disse que para o caso das linhas que tem DUP, desde 2007, lembra que na DUP a gente põe lá qual é as coordenadas, ou seja, tem para todo o trecho o objeto da DUP. Ou seja, a própria ANEL, de certa forma, já exigiu, mas os próprios agentes, mesmo sem exigência da ANEL, já tem, é um ativo, cada torre daquela, então já tem tudo georreferenciado, o que facilita muito a nossa vida desse ponto de vista. Então, eu acho que quando eu falo aqui em aprimoramento, é um item geral, eu lembrei disso, vou até colocar esse caso no exemplo, que eu acho importante a gente andar também nessa direção. Dessa forma, incluir na proposta um item de estudo para novo regulamento, aprimoramento de regulamentos existentes, com esse fim, da simplificação. Aqui, depois, eu fiquei em dúvida se a agenda, ela tem que ser, tudo que tem aqui tem que ser cumprido no ano que vem. Se for, pode ser que esse item demore mais tempo, mas eu gostaria que pelo menos começasse a discutir isso. Solicitei a exclusão do item 1, proposto pela SCT, que constava, claro, realizar quatro audiências públicas sobre leilões e novos empreendimentos. Eu acho que isso não é objeto de agenda, entendi que isso é mais uma atividade normal da área. Por outro lado, como a ANEL terá que fazer leilões em usinas, objeto da MP579, entendo ser necessário estudo para regulamentar a sistemática. Também incluiu um item sobre isso. identifiquei que a SRC, e esse aqui, então, é importantíssimo, a SRC propôs seis casos de aprimoramento da resolução 414-2010. Então, a norma foi uma das boas coisas que fizemos em 2010, mas, se de fato são necessárias modificações, entendo que deve ser colocado tudo em um só item na agenda, porque senão fica aparecendo que ela tem que mudar tudo. Então, muitos daqueles, dos seis, cinco, eu tenho dúvidas que precisam mudar. Então, eu acho que coloca no geral e depois analisa os casos particulares. Ao contrário do que explicou a área, a existência de um único item na agenda não impede que cada assunto seja estudado e submetido à audiência pública de forma separada. Aqui, eu elogio até o esmero de todas as áreas em participarem e fazer a agenda regulatória. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que tomar cuidado, porque passou a ser uma coisa importante de não ficar querendo colocar tudo em audiência pública, e, às vezes, colocar coisa que... Em audiência pública, né? Agenda regulatória, e esquecer coisas que eu acho importantes. Do exposto, com barra no saldo do processo, volto pela instalação de audiência pública, inclusive, por intercâmbio documental, 30 dias, né? Do dia 29 até 21 de outubro, com visa subsidiar a definição da agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 1314. Isso aqui, embora não tenha sessão presencial, as contribuições dos agentes, eu estou aqui à disposição, eu já digo, de pronto para recebê-los em reunião. Eu acho que o tema aqui é importante, a contribuição externa. É o voto. Em discussão. Edivado, tem aqui algumas considerações. Na verdade, eu acho que tem sido percebido pelo mercado, de modo geral, como um passo importante nessa linha do aperfeiçoamento das práticas da ANEL à questão da agenda regulatória. Eu acho que, e é de fato importante. Claro que ela é indicativa, né? Outros assuntos podem ser ajuntados aí a esse rol que consta da agenda regulatória. Mas, assim, também há o que talvez esclarecer um pouco mais o que seja essa ideia da agenda regulatória. Claro que tem algumas ações que não cabem incluir na agenda regulatória. No meu modo de ver, inclusive, alguma coisa que você comentou, que eu concordo integralmente, de algumas práticas da agência que precisam ser, inclusive, aperfeiçoadas. E, coincidentemente, estamos discutindo o nosso processo de planejamento, né? Que lá estaremos discutindo, inclusive, essa questão que você coloca da... Enfim, melhorar, talvez mudar, aperfeiçoar nossas práticas de fiscalização, inclusive, para evoluir nesse processo que nós temos até então adotado. Eu acho que a tecnologia hoje permite que a gente faça alguma coisa por monitoramento muito mais apropriada do que fazíamos algum tempo atrás. E também concordo com você que essa ideia, por exemplo, dos leilões, não é propriamente uma agenda regulatória. Eu acho que a agenda regulatória é uma indicação de quais os temas que a ANEL identificou que pretende disciplinar, regulamentar, nesse horizonte de 2013, 2014. E aí, a audiência pública, pode ser que o mercado identifique outros temas, a ausência de algum tema, e, eventualmente, até algum excesso. E eu concordo com você. A 414 é um regulamento, né, que quem nos acompanha, na verdade, é a resolução que estabelece as condições gerais de fornecimento, quer dizer, é quase que uma bíblia aí de como se relaciona a prestadora de serviço com o usuário do serviço, e ela é imensa, vários dispositivos. Se nós não resistirmos a cada descoberta de um aperfeiçoamento, por menor que seja, para guardar isso, para fazer, periodicamente, algum aperfeiçoamento, vai ser um remendo a cada mês. Porque é normal que a gente vá identificando, e temos que encontrar o equilíbrio entre aperfeiçoar aquilo que cabe aperfeiçoar, mas resistir também àquele varejo de uma mudança exaustiva, porque, senão, perde a estabilidade, a regra. Então, é aquele velho dilema entre a estabilidade e aquela vontade de aperfeiçoar. E eu cito aqui um caso que a Divaldo conhece muito bem, que é, inclusive, o processo de leilão, os contratos de comercialização. Isso a gente sempre identifica oportunidade de aperfeiçoamento, o que é positivo. Mas você acaba tendo uma situação que, a cada leilão, a cada ano, você tem uma regra diferente. Então, isso, para conviver e para administrar uma situação dessa, não é fácil. Então, eu acho que um pouco da ideia da agenda regulatória, e a ideia de colocar em audiência pública, também tem esse desafio do equilíbrio, entre não deixar a lacuna que precisam ser preenchida em termos de regulamento, mas também o excesso é tão ruim quanto a ausência, em alguns casos. Verdade. Bom, primeiro, quero parabenizar o Luiz Eduardo pela nomeação, e registrar que o Procurador Federal, Procurador-Geral Federal, PGF, ao convidar o Luiz Eduardo para o cargo de Procurador-Geral da ANTAC, ele optou pela segurança, pela experiência, pela dedicação, especialmente pelo enorme conhecimento regulatório que o Luiz Eduardo tem. Parabéns e sucesso em suas novas atribuições. Sobre o tema, primeiro, Edivaldo, aqui o período, o bienio é 1415. Tem que ajustar aqui o bienio 1415. E, segundo, destacar que a agenda regulatória, ele é um documento público que enumera as propostas de criação de nova regulamentação ou de revisão da regulamentação existente. São esses dois objetivos. Indicar para os agentes regulados como é que a agência está atuando, o que é que ela quer desenvolver e o que é que ela quer aprimorar. E também quero colocar os três marcos da agenda regulatória. Ela visa aumentar a coordenação, aprimorar o planejamento e elevar a transparência na atuação do órgão regulador. Isso. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos com a diretoria. Decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental no período de 20 do 9 a 21 do 10 de 2013, com vista a subsidiar as definições da agenda regulatória para o bienio 2014-2015. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.